E fala galera, tudo bem a ver com vocês? Estou gravando esse vídeo daqui para mostrar como pegar o avião Hydra. Então, o Hydra é um avião de combate, ele está bem carinho na Warstock, vou até dar uma olhada aqui para vocês. Vamos aqui, entrei na legenda. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando certinho, então vamos procurar aqui o Hydra. Aqui, esse daqui é o P996 Laser, eu falo Hydra, mas é esse daqui. Então, esse avião de combate aqui, ele está 6 milhões e 500, mano. Está muito caro para um avião de combate. Ele é um avião excelente, é muito bom esse avião de combate. Ele tem três armas, míssel teleguiado, míssel normal e um canhão, que é basicamente um fuzil. Então, eu vou ensinar como vocês a pegarem esse avião gratuitamente. Se você estiver com dúvidas antes de comprar ele, você já sabe como fazer. Saiba direitinho. Primeiro de tudo, você vai precisar de estar aqui no Ford Zancudo, que é basicamente a base militar do GTA. E é bem essa daqui, vou deixar no mapa aqui. Fica bem aqui, ó. Então, aí é o Ford Zancudo, a base militar do GTA. Então, você pode entrar por duas formas. Uma ali na frente, mas eu vou entrar por essa daqui mesmo, normal. Entrou, você vai pegar quatro estrelas, normal. Nossa, já tem um guardinha ali. Puta merda. Já morri. Já morri, dei mole. O guardinha tava ali. Eu não consegui puxar minha arma. Eu acho que eu perdi a minha... É, me cago. Não, eu não perdi ela. Tá, então, gente. Eu morri ali, né? Pra ver se eu nasci aqui. Também morri porque... Morri. O motoclube está indisponível. WTF, velho? Tá, então... A minha opressão foi rebocada pela polícia. Uma chatice do caceta. Então, vem aqui. Pegou um carro. Peguei esses carros daqui que são mais rápidos. Então. Tem essa forma daqui que é pra você rampar o Ford Zancudo. Então, quando você acabar de pegar o Hydra, que eu falo o Hydra, né? Você não vai puxar ele pra cima pra não chamar a missa teleguiado. E, certamente, tu vai tomar uma missa usada. Bem na fuça. Então tá, esse método daqui eu uso desde o Xbox 360. Sempre funcionou. Você vai e rouba um carro. Tudo gratuito. Rampou? Então. Acabou de rampar? Tenta ir lá pra aquele Hydra. Lá. Não vai pros outros porque pode ter tanque perto. Perto. Aquele lá, ele fica um pouquinho mais longe. Então, vamos pra lá. Ali também tem, ó. Ó. Vocês podem ver ali atrás. Já não deu pra pegar direito. Aqui, ó. Você pode ver que o guardião que ficava ali não spawna mais. E aqui já não tem guarda nenhuma. Então, ó. Então. Corre. Pegou? Ó. Já estamos de boa. Ficou olhando se tem tanque. Puta, minha. Tem um ali na frente. Mas ele já não vai conseguir pegar mais. Beleza. Pegou o seu Hydra. Vai, ó. Vai bem baixo. Prende aqui, ó. Voa bem baixo. Ó. Aqui no nível da montanha. Vai voando. Pronto. Você já escapara do Forza Ancudo. E já pode fazer suas voas aí na partida. Bem simples o método. Bem simplesão. Você só tem que andar perto do chão pra um míssel teleguiado ali. Não te pegar. E só isso. Bem fácil. E como eu falei, ele tem três armas. Que é o canhão, o míssel e o míssel não guiado. Muito top. Muito top. Pra quem gosta de economizar um dinheirinho aí, né? Então, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostarem, já deixa o like. Se não gostarem, comenta e compartilhe. E tchau. 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 Obrigado.